Olá, bom dia. Eu sou o Jorge Sá, estrategista de investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta sexta-feira, 20 de maio. Ontem, o Ibovespa encerrou a sessão em alta, se descolando das bolsas norte-americanas e voltou a subir após a forte queda do pregão de quarta-feira. Por aqui, os mercados foram puxados pelas ações de siderurgia, com a recuperação dos preços das commodities, que nos últimos meses sofreram bastante com a possível desaceleração da economia chinesa devido a novas restrições do país por conta da Covid-19. Já nos Estados Unidos, os mercados seguiram o dia operando com forte volatilidade e encerraram mais um pregão no negativo. Investidores seguem receosos de que o aperto monetário mais agressivo para conter a inflação possa causar uma recessão na principal economia do mundo. Com o fechamento de ontem, o S&P 500 se aproximou de entrar em bear market. Isso é, quando há uma desvalorização de 20% desde o pico atingido. No mercado local, com a alta do preço das commodities, as ações da CSN e da CSN Mineração lideraram os ganhos da sessão. Na quinta-feira, o Ibovespa encerrou em alta de 0,71% aos 107.005 pontos. Já o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,28%, cotado a R$ 4,91. Na agenda de indicadores, destaque para o índice de manufatura da Filadélfia, que recuou 15 pontos, ficando no patamar de 2,6 pontos em maio, abaixo do consenso do mercado. Reponderado pela metodologia do ISM, o índice passou de 60,8 pontos em abril para 60,4 pontos neste mês. O destaque negativo ficou para o componente emprego, que passou de 70,7 pontos para 62,8 pontos no mês corrente. Por fim, a semana encerra com a divulgação sobre a confiança do consumidor na zona do euro referente ao mês de março. A expectativa do mercado é que haja uma pequena melhora ante o apresentado em fevereiro. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra desta sexta-feira. Tenha um ótimo dia, bons negócios e até a próxima semana.